Tudo bem? Aqui é Douglas Rodrigues com mais um vídeo sobre Marvel vs... Marvel Torneio de Campeões Olha eu falando errado aqui Mas então pessoal, pois é, vamos iniciar aqui mais um vídeo Uma luta só, vou escolher aqui um campeão pra fazer uma luta Pra poder postar pra galera assistir aí, beleza? Vai ser um vídeo talvez de uma luta, um campeonato Uma coisa aqui, vou verificar o que eu tenho que fazer aqui agora Pra que vocês verifiquem e assistam, beleza? Joguinho top de linha Então galera, olha aí ó, tarefa de combatente, né? Ali com 2 horas e 59 minutos Tem também aqui o desafio de campeão da Angelina Lili Que é, vou abrir aqui ó, é um negócio muito top Mas é muito difícil daqui pra frente Beleza? É um negócio bem puxado, bem difícil de fazer Vou voltar aqui, aqui também tem aí ó, campo de prova Onde você pode ganhar aí, físios, catalisadores Aqui tem ataque tecnológico que você ganha justamente fragmentos de catalisador Pra campeões tecnológicos Aqui tem estrada do labirinto, que é também uma missão difícil pra caramba Eu vou entrar aqui nesse tarefa de combatente aqui ó Aqui nesse heróico E aqui eu vou gravar aqui uma sessão pra vocês Esses são os meus heróis, né? Eu tenho aí o guerreiro civil O Loki, o noturno Thor, o homem de ferro superior Vamos lá, vamos iniciar a missão aqui O tempo tá passando, já são quase 2 minutos aí de gravação de vídeo Então daí vai acabar que fica muito longo A nossa ideia aqui de mostrar o vídeo pra vocês Então eu vou fazer aqui a missão Que começa justamente nessa lateral aqui Tem o caminho mais ali Eu vou por esse caminho aqui ó Que é o caminho com os heróis mais poderosos Não assim tão fortes quanto Mas são bem difíceis Eu vou começar aqui com o guerreiro civil Que tá com bônus de classe em cima do ciclope Vamos lá Vamos dar uns tapas na cara do ciclope aqui Ver se eu consigo passar bem por ele Não deixar ele me bater E vamos lá É isso aí, vai começar aqui a luta Fiquem atentos aí galera Porque esse jogo é muito top Pra quem curte Marvel Torneio de Campeões Aí vai tá lá no YouTube Se inscrevam no canal Ativem o sininho pra notificações E não vou dizer que todo dia eu vou postar um vídeo Mas pelo menos Uma ou duas vezes na semana Eu vou tá postando os vídeos aí Tanto de Marvel Torneio de Campeões Quanto Need for Speed no Limits Que eu também tenho esse jogo aqui no celular E eu vou postar pra galera aí pra assistir Aí tamo aqui ó Submanta de Paulo no ciclope Que ele ataca muito pra caramba também Cuidar pra ele não usar o... aí ó O E2 dele Porreta pra caramba Eu vou dar o meu E2 aqui E... Finiste O E2 dele se viu Venceu E vamos pra próxima Luta aí Vou fazer só mais uma luta Pra vocês verificarem aí Daí eu vou Pausar o vídeo Beleza? Assim vocês não ficam com vídeo muito grande pra ver Né? Só mais uma luta Né? Ele tá indo pra... Quatro minutos aí Eu quero evitar de ter um vídeo muito grande Né? Vamos lá Passar aqui Enfrentar aqui agora Mais um inimigo E aí... Esse aqui vai ser... O vídeo que eu vou postar Olha aí Guerreiro Civil Contra... Wolverine X-23 Vamos lá Vamos pra cima Vamos enfrentar aqui Né? Quero frisar aqui mais uma vez Se inscrevam no canal Curtam os... Os vídeos aí Né? Isso ajuda bastante o nosso canal a... Ser visto pela galera Se você tem amigos que curte os jogos aí Entrem aí Eu também tenho mais alguns amigos também Donços Droid Que tá inscrito lá no meu canal Né? Fiz convite o Peter aqui Aquele... Youtuber que... Grava... Vídeos sobre... O universo de cinema Trabalhado da Marvel Aqui estamos lá Tomando as facadinhas E... Vamos terminar também Com esse aqui Aí galera Beleza? Valeu Meu muito obrigado até agora Obrigado mesmo, hein? Abraço a todos Abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau.